Salve galera, ligado no mais, estamos aqui com o Kaká, depois da estreia no formato suíço. Kaká, acho que vocês criaram uma expectativa bem legal, né? Obviamente a galera já sabia que ia ser mais difícil, né? Vocês também sabiam que ia ser mais difícil, mas através de, cara, Champions Kill, algumas screens aí que a galera sabia que vocês estavam fazendo, criou-se uma expectativa muito grande, acho que até vocês criaram uma expectativa legal. Como é que está a sensação depois dessa estreia? Cara, foi uma estreia muito difícil para a gente, a G2 é um time que a gente já sabia que era muito bom, e eu acho que o ponto forte deles foi o nosso ponto fraco nesse jogo, que foi a questão de controlar bem o tempo, acho que eles são um time muito forte nisso, tanto que quando eles pegam o ritmo fica muito difícil o jogo, mas a gente sabia que ia ser um jogo difícil, a gente sabia que ia ser uma partida muito difícil contra eles, mas claro que a gente queria mostrar um jogo melhor. Estou sentindo você bem frustrado, o que você está mais frustrado assim? Ah, mano, a sensação dele no jogo foi bem ruim, tá ligado? Porque quando eles começaram a ter o ritmo foi difícil responder, então eu senti que a gente estava só respondendo as plays deles e não estava conseguindo fazer a sua própria play. Propor nada, né? É, propor nada, e eles são um time muito chato, né? Porque quando eles estão na frente eles começam a pegar os campos, começam a entrar na sua jungle, aí eu fiquei muito tempo para se farmar, aí é um pouco chato, né? Você acha que isso foi mais por uma questão de draft ou foi uma questão de, cara, eles controlarem o macro e eles começarem a propor? Porque às vezes é isso, você joga em turno, uma hora os cara propõem, outra hora vocês propõem, mas não deu tempo, né, cara? Ah, acho que eu preciso rever um pouco do jogo ainda como foi, eu acho que a gente, claro, que a gente cometeu alguns erros que acabou dando ritmo para eles, e talvez quando foi o nosso turno a gente não conseguiu usar muito bem, mas é um jogo que eu preciso reassistir para ver o que de fato foi o problema, mas estava difícil. É, e eles não bateram muito na questão de, como é que fala, swap nem nada, né? Acho que o draft ele propôs um outro tipo de situação, mas aí, cara, começou a ficar muito chato essa questão de, pô, toda hora sai de lane, sai de lane, aí Yasuo de um lado, Ione do outro, né? Vocês esperavam algum draft deles desse jeito? Porque é um time difícil de draftar contra, né, cara? Cara, é um time difícil de draftar contra, porque eles tem muita champion pool, eles jogam com muita coisa diferente, mas a gente conhece esse estilo de jogo deles também, a gente sabe que o Caps é um cara que gosta de usar side bastante, mas a gente escolheu uma compi mais voltada para teamfight, era para a gente ter uma boa teamfight, só que a gente não conseguiu executar muito bem, então, é, claro que a compi deles tinha força, mas também tinha fraqueza, só que as fraquezas a gente não conseguiu explorar bem. Aham, quando vocês vão para a Smolder, e os caras colocam esses tipos de pick ali, que, cara, já tem um power spike no primeiro item, vocês sabiam que vocês iam ter uma dificuldade de passar para esse final de early, começo de mid, onde um item já é um power spike grande para os caras? A gente sabia que ia ser difícil o começo, principalmente por conta do Brand também, no começo ele é mais forte que o Malkai, o Malkai é um moleque voltado mais para teamfight, mas acabou que eles pegaram muito ritmo, eles pegaram todas as larvinhas e tal, as rotações deles ficaram muito mais fortes, e eu acho que a gente acabou se perdendo, assim, durante o jogo, e eles só conseguiram impor o ritmo deles. Você acha que foi muito ganância, tipo assim, de late game e tal? Tinha Aurora, teve... Smolder. Vocês blindaram a Aurora e tomaram o Yasuo, blindaram o Smolder e tomaram o Yoni, pegaram o Malkai e tomaram o Brand. Ah, não sei se dizer se foi ganância, mas eu acho que a proposta deles foi muito boa contra a gente, então acabou que a gente acabou se colocando em um cenário difícil, que dependia muito do erro deles, eu acho que se eles viessem e enfrentassem contra a gente nessas condições, talvez a gente teria muito mais chance de ganhar, só que com eles estavam usando muita side, acho que eles jogaram do jeito certo, e a gente não conseguiu responder muito bem. Talvez seja... A G2 é o pior time ocidental pra vocês pegarem, né? Porque são os caras que sabem jogar de uma maneira que frustra vocês, né? E falando nisso, tipo, esse banho de água fria, assim, de estreia no Swiss Stage, todo mundo, pô, ansiedade e tal, e aí toma um balde de água fria. Você acha que isso vai ser bom pra Pain de um certo jeito? Ah, eu acho que... Não, eu acho que... Tipo, pô, perdeu, né? Não, não, acho que tem que ser, acho que a gente vai conseguir ver muita coisa desse jogo, ainda mais que foi um jogo que a gente não conseguiu tomar muita ação, então provavelmente tem erro nosso nisso, né? Com certeza. Então a gente vai tentar consertar isso, a gente vai descobrindo que é o nosso adversário, não sei se já saiu. Ainda. Mas a gente ainda tem partida pela frente, a gente ainda pode melhorar, e a G2 realmente é um time muito difícil, a gente sabia que ia ser complicado, mas eu acho que eles estavam muito melhores no conceito que a gente hoje. Eu até cheguei a perguntar isso pro Titã, cara, mas aí o objetivo de todos os jogadores brasileiros nos últimos oito anos era chegar onde vocês estão agora. Vocês chegaram, e aí ficava aquele debate, pô, será que eles vão jogar com pressão, sem pressão, porque agora eles não devem mais nada pra ninguém, mas, cara, o próprio, a gente nunca gosta de perder, né? Então... Não, a gente nunca gosta de perder, obviamente, eu queria muito ganhar hoje, seria mais uma parte do meu sonho, acho que todo time tava assim, querendo muito ganhar, eu não acho que a gente perdeu por pressão, acho que foi mais gameplay mesmo, acho que eles jogaram melhor que a gente, e claro que a gente teve alguns erros, tipo, individuais também, eu não acho que eu fiz uma boa partida, mas eu senti que o coletivo deles foi superior hoje. Legal, Kaká, acho que vocês já jogam amanhã, né? Se eu não me engano, então mal dá tempo, pra você, pra finalizar, assim, já é melhor pra você, já, cara, joga no dia seguinte, porque na última vez vocês perderam, vocês ficaram, cara, dois dias treinando, e aí a ansiedade vai vindo junto, como é que entra nesse ritmo? Agora você já tá num flow, assim, pra jogar bem amanhã? Ah, acho que tem um ponto positivo e negativo, né? Eu acho que o ponto positivo é que a gente já tá aquecido, tá quente, e o ponto negativo é que a gente não tem muito tempo pra corrigir esses erros, mas eu acho que a gente vai sentar hoje, vai conversar, assistir o game, eu acho que foram bem visíveis quais foram os nossos erros, então a gente pode trazer isso pra melhorar amanhã, e foco no jogo de amanhã, eu não sei contra quem ainda, mas eu tô muito ansioso, porque ou a gente vai pegar um time muito forte e vai ser legal também jogar contra eles, ou a gente vai pegar um time que dá pra ganhar e a gente tem muita chance. Na nossa, na nossa, como é que fala, simulação, vocês pegariam a gun, tipo, só que é sorteio, né? Ninguém sabe, só que na nossa simulação saiu uma gun ali. Tem alguém que perdeu hoje, que você fala, cara, vamos escolher aqui dois times, um que seria da hora de enfrentar e outro que você falaria, pô, esse time aqui eu gostaria de... dá pra ganhar, dá pra ganhar. Cara, acho que se fosse falar, o time da gun seria o mais possível pra gente, né? Comparando o nível. Tem gun, tem fanatic. Acho que é fanatic. T1. É, T1, talvez. Mas acho que a gun seria o time que veio do play junto com a gente, né? Tem a Mad Lions também. Eu acho que seriam os dois times que a gente teria mais chance, assim. E tem chance de a gente pegar T1, né? Seria legal jogar contra o Faker. Mas eu prefiro pegar a Marines agora. Vamos de Marines agora? Deixa pra MD3, assim. KK, valeu. Tamo junto. Pra continuar a cobertura, é só seguir mais. É, Lois. Valeu. T1, 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 T1 Tchau, tchau.